Olá a todos os inscritos no curso de Gestão Integrada, Trânsito e Mobilidade Urbana do Eletran. Nesse vídeo queremos mostrar as noções gerais da gestão pública, mas especificamente as leis direcionadas a essa gestão, quais sejam o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentares e também a lei orçamentária anual. Quero inicialmente agradecer a todos os inscritos e dizer, nesse caso, a grande intenção de vocês poderem concluir o curso, até porque o grande pensador Sêneca dizia que não há vento favorável para aquele que não sabe onde quer ir. E quando vocês se inscrevem, vocês demonstram essa capacidade de poder ampliar a sua linha de conhecimento, de trabalho e de raciocínio, principalmente no local de trabalho onde vocês exercem suas funções. O grande tópico quando se fala sobre arrecadação na área governamental é qual é o principal tópico, arrecadar mais ou gastar menos. Em todos os segmentos da área de gestão e administração pública gera esse questionamento. No nosso caso nós entendemos que todas as administrações públicas devem gastar melhor, ou seja, no que e como gastar. E você como um funcionário público da área do Estado tem a capacidade de gerir bem os recursos financeiros aos quais você, no dia de hoje, trabalha e de certa forma até colabore para que dentro de todo esse processo gere um resultado positivo dentro das suas organizações. Por isso, gaste da melhor maneira possível e usufrua os bens que você tem, que são bens públicos e que de certa forma ajudam o bem-estar da nossa coletividade. Todos nós, de maneira geral, temos algum tipo de patrimônio, ou seja, nossa casa, nosso carro, os materiais de ato que você está usando para fazer esse curso, entre outras coisas. E em linhas gerais nós precisamos entender também que o governo, em todos os segmentos, também possui um patrimônio. Mas nós adquirimos o nosso patrimônio pela nossa própria vontade, nossos gostos. Mas e o governo federal, estadual ou municipal, como ele adquire esses bens patrimoniais? Na realidade, através de leis. E é a contabilidade pública que registra, estuda, controla e demonstra esse patrimônio em todas as nossas entidades. Por isso, o foco fundamental nesse aspecto é nós entendermos, inclusive dentro desta entidade, o DETRAN, que é uma entidade fundamental, um órgão, um segmento importantíssimo dentro do Estado do Paraná, como que nós processamos toda essa análise dentro da contabilidade pública dos patrimônios desse órgão. E como isso acontece? De onde vem esse dinheiro que compra esses bens patrimoniais? De que forma esses bens patrimoniais também são adquiridos? É tudo através de uma legislação específica para cada órgão e para cada entidade. A Lei 4.320, nesse caso, é a lei que norteia, é o livro de cabeceira, como nós dizemos, de todo gestor público. É ele que dá a orientação, a base, o norte de todo o processo de como comprar e gerir bem esses bens patrimoniais. Existe o decreto número 200, de 1967, que fala especificamente sobre a descentralização e desburocratização de todo esse processo. A Constituição de 1988 também é fundamental, que fala sobre as finanças e o orçamento público e a lei da responsabilidade fiscal, que nos dias de hoje norteia e faz com que a gestão pública seja verdadeiramente uma gestão muito mais responsável. Então, com base nessas quatro leis, é que nós queremos destacar todo esse processo de gestão e de administração de recursos públicos, também direcionada ao DETRAN como uma entidade pública. Não podemos esquecer também os princípios que regem a administração pública, quais sejam o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se qualquer um desses princípios da administração pública for violado, existe uma quebra aí de todo esse processo, podendo o gestor público ser responsabilizado pela má gestão desses recursos em todo esse processo. Não podemos esquecer também que a administração pública, em linhas gerais, traz um arcabouço bastante grande, bastante amplo sobre todo esse processo. E a Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, traz três instrumentos integrados que fazem com que a elaboração do orçamento, esse planejamento e trabalhando ainda com transparência, dêem conhecimento e cientifiquem a sociedade de como esse processo realmente ocorre. O primeiro aspecto que nós queremos destacar é o plano plurianual. É uma lei elaborada pelo Poder Executivo, com apreciação do Poder Legislativo e que tem duração de quatro anos, uma vigência de quatro anos. A lei de diretrizes orçamentárias, também elaborada pelo Poder Executivo, apreciada pelo Poder Legislativo, tem validade de um ano. E a lei orçamentária anual, nesse mesmo molde, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo, apreciada pelo Poder Legislativo e também tem validade de um ano. Grave bem, PPA, LDO e lei orçamentária. Já vamos utilizar mais essas nomenclaturas. Esse sistema orçamentário, na realidade, vem da base do artigo 165 da Constituição Federal, que diz que o PPA, ele planeja, a LDO, ela orienta e a lei orçamentária anual, ela executa, ela transforma em números todo esse processo. E tudo isso faz com que as políticas públicas e os planos e os programas de governo se realizem, inclusive dentro do próprio DETRAN, no governo do Estado do Paraná. Mas o que é esse processo de gestão pública? O que é esse processo de gestão fiscal como um todo? Na realidade, essas ações de toda essa organização da administração pública pressupõem ações planejadas. Veja que sempre a administração pública trabalha com planejamento, organização e ações que planejam a execução de projetos, planos e ações e que previnem esses planejamentos, riscos e corrigem desvios capazes de alterar o equilíbrio das contas públicas. O artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal traz isso como norma e todo gestor público deve segui-la. E o que é esse Plano Plurianual? O Plano Plurianual é um plano, é uma lei de médio prazo que estabelece diretrizes para todos os governos, objetivos e metas também a serem seguidos. E é com base nesse Plano Plurianual que o governador, que o prefeito, que o presidente tem a possibilidade de nortear a sua administração. E o interessante é que todo e qualquer plano, projeto que não esteja contemplado no Plano Plurianual, ele não pode ser realizado. Se no decurso de prazo existir um plano a ser realizado, o Plano Plurianual automaticamente precisa ser alterado. E a LDO? A LDO é esse instrumento de conexão entre o próprio Plano Plurianual de 4 anos e a lei orçamentária. Então, é um instrumento que, de certa forma, diz, orienta o que a organização pública vai fazer no ano subsequente, fixando metas e quais são as prioridades dessa administração para o ano subsequente. Agora, a lei orçamentária é esse instrumento, é uma lei também, que quantifica, ou seja, transforma em números todas as ações, os planos, projetos e ações de cada ente público. Então, vamos imaginar que hoje nós estamos no ano de 2019, todo o governo já precisa encaminhar para a apreciação do Legislativo tudo o que pretende fazer, transformado em números, os planos, projetos e ações para o ano de 2020. Por isso que a administração pública é planejada, planejamento é fundamental em todo esse processo. A lei orçamentária, na realidade, ela estima o valor também em que o ente público irá arrecadar, quanto de dinheiro ele vai ter de disponibilidade em cada ano, em cada exercício financeiro e o que ele vai fazer com esses recursos. A receita, ela é estimada, porque não tem como prever exatamente os valores que irão entrar nos costos públicos. Mas a despesa, ela é fixada, ela não pode ultrapassar de forma nenhuma esses limites do seu orçamento. Na realidade, o orçamento, em linhas gerais, é uma espécie de contrato, contrato de realizações que existe entre o governo e a sociedade. Se a sociedade não contribuir com os seus impostos, se a sociedade não pagar os seus impostos, infelizmente o governo não tem como agir, trabalhar com suas ações, até porque não tem recurso financeiro para utilizar durante o ano. E essa eficiência dentro da administração pública mede-se exatamente por esse equilíbrio financeiro. As receitas têm que estar mais ou menos, ou justas, ou equilibradas com as suas despesas. E se porventura gerar lucro? Na realidade, a administração pública, ela não visa lucro, em linhas gerais, ela visa, sim, o bem-estar da coletividade. Então, quando existem resultados superavitários, esses resultados são acrescidos no ano subsequente para que o orçamento seja ampliado e esse orçamento ampliado possa ser utilizado também em todo esse processo no bem-estar da coletividade no ano subsequente. E não podemos esquecer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, traz determinações para o gestor público apresentar perante a sociedade, para os órgãos fiscalizadores. No mês de maio, setembro e fevereiro, é o mês que o Poder Executivo vai a público, junto ao Poder Legislativo, apresentar o que ele fez de bem, quais são as suas atividades dentro dos últimos quatro meses anteriores. Então, o mês de maio é agora um mês fundamental para nós podermos ter apreciação dos primeiros quatro meses de cada ano, depois de setembro, segundo quadrimestre, e assim sucessivamente no mês de fevereiro do ano subsequente. Isso dá credibilidade e dá transparência às ações do poder público e de toda essa área governamental. Em linhas gerais, isso faz com que todos os munícipes, todas as pessoas tenham conhecimento de onde estão sendo utilizados os recursos financeiros geridos pelos administradores públicos. Concluímos a nossa aula tentando fazer com que você tenha, na realidade, cada vez mais consciência e que você é fundamental em todo esse processo de gestão pública. E tente mover o mundo, mas o primeiro passo será movermos a nós mesmos, que você seja aquele funcionário que será o elo, a transformação dentro do teu departamento, sempre para algo melhor e gerando, claro, recursos benéficos e sempre resultados positivos dentro da tua entidade. Em breve nos encontraremos no outro vídeo, falando mais ainda sobre esse processo de gestão, de leis, de receitas e despesas. Desejo sucesso a todos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto